O herói e o bandido estão escondidos Dentro de você tudo depende das suas escolhas Eu jamais roubarei Eu jamais matarei Eu jamais trairei Eu prefiro te educar Estudar e trabalhar Ao invés de me sacrificar Fugindo de mim mesmo Ao invés de me exilar No texto Sem texto Algum Ao invés de me abrigar Em casa de morada Sem teto E sem amor Eu prefiro Amar E respeitar a Deus Em nossa senhora Eu prefiro ter amor Proprio e poder Viver Em paz Com a eternidade Dignidade 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 Amém.